Derandó Estava Em que terra Em que País Toda Minha vida Sinto Que esperava Por você Pra ser Feliz A gente se amava Antes De se conhecer O tempo Me guardou Você O tempo Me guardou Você Coisa Mais bonita Mais bonita Tudo Que procuro E Já Nem sonhava Ter Você Não Acredita O Quanto Era escuro Ter a luz Se não Me ver Pega Meu futuro Jura Que não vai Perder O tempo Me guardou Você O tempo Me guardou Você O tempo Me guardou Você O tempo Era Cion E Man 2 Tal 2 Tal 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 Obrigado.